Com o tema no Trânsito Escolha a Vida, a Prefeitura de Pedreiras, através do Departamento Municipal de Trânsito, realizou com os alunos da Educação Infantil uma programação voltada para a Semana Nacional do Trânsito, que vai de 18 a 25 de setembro. No ginásio do Goiabau foi montada toda uma estrutura para que as crianças pudessem interagir com as informações repassadas pela Guarda Civil Municipal sobre como promover um trânsito mais seguro e conscientizá-los sobre a responsabilidade da segurança nas vias. Quem participou, além de obter conhecimento sobre o trânsito, ganhou simbolicamente uma CNH. Quem nos falou um pouco mais sobre esse momento foi a diretora municipal de trânsito, que também agradeceu pelo apoio da gestão municipal para a realização do evento. Bom dia, isso mesmo. Ensinarmos a ela como atravessar uma faixa de pedestre, como prosseguir no trânsito direitinho, olhando o semáforo, olhando os sinais de trânsito. Nós estamos aqui para orientá-los, para que cresçam crianças que trabalhem direitinho no trânsito, para que não ocorra tantos acidentes como vem acontecendo. Legenda Adriana Zanotto